Música Olá amigos da TV Cultura, no Modice de hoje nós vamos mostrar o maior evento de moda do Rio Grande do Sul, Dona Wiki Guatemi. No primeiro dia do evento, eu e o Bernardo Guedes tivemos a oportunidade de assistir a três desfiles, o da Renner, o da Canal Concept, que são grifes gaúchas, e o da Fórum, grife paulista. Vamos a eles? A Canal Concept, uma marca jovem e super feminina, gaúcha, trouxe um lindo e tradicional desfile para a passarela do Dona Wiki. Surpreendente em termos de beleza, de acabamento e de bons tecidos. Vestidos, macacões festivos, trajes esvoaçantes, tons crus também, muito linho, muito nude, muito preto. Tinha uma simplicidade, mas uma simplicidade muito chique naquelas roupas. Eu gostei muito do que eu vi, eu usaria várias peças daquelas. E ainda, tinha um modelo branco, longo, maravilhoso, com as mangas em forma de babados, que eu amei, gurias. Já a Paulista Fórum, uma marca bem tradicional em termos de modelagem, de tecido, de corte, e que sempre surpreende a todos com as maravilhas que traz, porque tem conceito, tem roupa bonita e traz sempre inovação à moda brasileira já há algum tempo também. Nos trouxe muito preto no preto, que é bem glamuroso para o final do ano. Muitos bordados bem estruturados, ainda uma inspiração forte no tropicalismo da década de 70. Muito jeans, que é o que essa marca realmente vende, porque o carro-chefe da Fórum, a gente sabe que é o jeans, que é tradicional, que é muito bem feito, que é muito estruturado. O jeans da Fórum veio com pouca lavagem, ele veio clarinho, um tanto discreto, sem aqueles tradicionais rasgos. Veio, gente, a salopete, que eu andei falando esses dias sobre essa peça, no feminino, né? A salopete, que é um macacão com pantalona, ela vem em alfaiataria. Muitas listras horizontais, de marinho com laranja, veio em vestidos bem estruturados, vestidos curtos com manga longa, né? Ainda numa inspiração vintage, bem bonito. Roupas bem construídas, que é uma tradição da Fórum também, decotes assimétricos, decotes profundos e inesperados, alguma coisa de cropped. E também a queridinha pentacurts, que eu chamo de saia calça, vocês sabem, que é a peça que vai continuar sendo procurada e usada. Shortinho veio na Fórum também, estampado, muita seda, muito vermelho, muito laranja também, assim como nos outros desfiles. A tradicional e grande marca gaúcha Renner trouxe como grande mote a diversidade para esse desfile. O verão, além de muito colorido, promete ser muito diverso. E o que a gente viu na passarela foi aquela diversidade linda, modelos de todos os tipos, e promovendo de uma forma tão bonita e agradável a nossos olhos, a aceitação, as pessoas como elas são. Isso foi lindíssimo, emocionante, alegre e contagiou a plateia que estava lá para assistir aquela gente linda que desfilou. Mulheres negras, altas, magras, baixinhas, gordinhas e até mesmo uma linda drag queen. Todos misturados e juntos numa passarela onde se promovia a diversidade. Maravilhosa, grande ideia da Renner. Já em termos de moda, o que a gente viu foram listras com listras, tanto na parte de baixo como na parte de cima, porém com estampas diferentes, ainda assimetria, muita roupa de um ombro só, jeans com jeans em diferentes tonalidades e ainda muito desrasgado e as mais diferenciadas lavagens desse jeans, jeans com branco e em termos de cores, muito amarelo, muitos tons cítricos, laranja, a grande onda do navy, isso muito associado, essas listras do navy, aos tons cruz e ao marinho. As calças clochar, aquelas da cintura alta, que a gente ainda está meio receoso em usar, a gente viu muito na passarela. E como tinha essa diversidade dos modelos, a gente viu essas peças em vários tipos de corpos e viu como fica bonito o uso desses diferentes modelos nesses diferentes corpos. Isso foi muito legal. Muita cintura alta, muito babado ombro a ombro também nas mulheres. Estampas de fundo escuro, até nas roupas masculinas, com muita flor, muito tropicalismo, muita inspiração ainda na década de 70, aquela calça que a gente chama de pentacor e pode ser chamado também de saia calça, como a gente chamava antigamente, ainda muito usada também com plataformas gigantes, com espadrilhos, com alpargatas e ainda o branco, que é a cor soberana para a nova estação. O que vimos na passarela do Dona Wiki e Guatemi foram roupas bem construídas, cores agradabilíssimas para a nossa primavera-verão, roupas que já vimos de outras épocas e que podemos continuar usando como o branco, o linho, a calça de cintura alta, a pentacor, roupas de seda, regatas, roupas que podemos aproveitar e trocarmos o nosso figurino, mas que também pode ser muito bem pensado e reaproveitado sempre. Tradição, preto, branco, neive e essa parte delicada e agradável, esvoaçante, bem comportada até, para 2018. Um beijo meus amigos e até o nosso próximo Modice. Transcrição e Legendas Pedro Negri